Esse aqui, Sherlock. Esse é o seu. O que é? Fone de ouvido sem fio. Gosta de preto? Eu adoro. Porque eu não sabia se gostou. Tem outras cores lá. Ele adorou. Eu adoro. Eu guardei a notinha. Ele gostou. Na verdade, eu queria falar com vocês sobre uma coisa. O que é? Bom, eu... Adivinha. Você engravidou alguém. Não, você está grávida. Eu sabia. Eu sabia. Ele está com aquele brilho no olhar. Não, eu... Eu... Eu sou gay. Querido. E eu não quero que vocês pensem em nada diferente. Eu ainda sou eu. É claro que é você. Aham. Simon. Então você é gay. Qual das suas namoradas transformou você? Foi a de sobrancelha grossa ou foi aquela de aparelhos? Tenha dor, pai. Não consegue calar a boca. Estou brincando. Não tem graça. Eu não posso abrir logo esse presente aí. Que coisa. Que coisa chata. Tudo bem, querido. Nora, comprei pra você. Simon. É pra você. Não, é pra você. Eu comprei. É da Cuisinarte. Eu amei. Valeu, Simon. Caro Blue. Feliz ano novo. Não tive notícias suas, então vou imaginar que é porque não tem sinal. Me assumi pra toda a minha família no Natal. Não foi muito bom. E eu evitei meus amigos o feriado todo, por vários motivos. A mudança é cansativa. Parece que não tem lugar pra eu me esconder de toda essa novidade. Menos aqui, com você. Por favor, me escreve. Assim que conseguir uma barrinha de sinal. Você quer burrito? Valeu. Ô, Simon. Vem, senta aqui. Eu vou me atrasar. Oi, gente. E aí, vamos conversar. Eu vou me atrasar.